Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Fogões Maringá, assistência técnica de fogões. No vídeo de hoje nós vamos verificar, vocês vão verificar comigo na realidade, né? A instalação, a substituição de mangueiras. Eu vou estar dando algumas dicas de substituições de mangueiras. São dois fogões industriais de quatro bocas e mais um forno industrial. E neste forno industrial eu também vou trocar o ramal de linha do fogão industrial que estava apresentando vazamento, tá bom? Então acompanhe comigo mais este vídeo e mais algumas dicas para vocês da Fogões Maringá. Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez a substituição de mangueiras. Esse aqui é um fogão de baixa pressão, tá? Ele estava com a mangueira de alta pressão, essa mangueira que não é adequada a ele. Funciona, ah, funciona, tá? Mas não é adequada. A adequada é essa aqui, a mangueira de aço flex, uma das melhores, de baixa pressão, tá? Esse é o regulador, regulador de cinco quilos. Sempre falo no canal que é um regulador que pode, a partir de cinco quilos, esse fogão. Então, tem gente que usa ele com dois quilos, aquele que tem a tampinha amarela aqui, tá? Dois quilos de vazão, lembrando. Esse aqui é cinco quilos de vazão, tá? É melhor, a partir de seis bocas, você pode usar um regulador de cinco quilos, a partir de cinco quilos. Cinco, sete, doze, tá? Tem gente que usa, neste fogão aqui, um regulador de um quilo. Aí, não tem condições, né? O fogo vai ficar baixinho, não vai poder atender as quatro bocas, o forno também, simultaneamente. Então, é isso que eu explico para todo mundo no canal, tá bom? E, também, o... tava aqui, o regulador tava desse jeito aqui, né? Aí, eu vou fazer assim. Vou fazer ele pra cá e pra cá. Ele tava assim, né? Então, como ele tava, ele tava abalangando muito. Então, eu vou fazer isso. Virar pra cá, assim. Aí, vai ficar de um pra cá, outro pra lá. Uma mangueira vai ser a do fogão. Ah, tá vendo a mangueira como é que fica? No chão, ó. Ó, não sei se vocês dão pra vocês verem aqui, ó. Ó como ela fica no chão. Joga água, limpa o chão. Olha como a mangueira fica, ó. Mangueira de seis metros, sei lá quantos metros tem isso aqui. Meu Deus do céu, ó, que perigo. Vazamento de gás, né? Aí, eu vou trocar aquela mangueira ali também. E trocar essa peça aqui que tá vazando também. Tá bom? Acompanha comigo mais essa manutenção. Dessas dicas também importantes. Então, esse equipamento aqui, esse forno aqui, também é de baixa pressão. Então, a mangueira também tem que ser de baixa pressão. Aqui, a mangueira tá correta. O problema é que, ó. Água, emenda, ó. Tá vendo? Emenda. Então, não pode, né? Não é bom. Então, eu vou tá substituindo essas mangueiras aqui, verificando algum vazamento. Essa peça aqui já tava meio solta. Eu prendi aqui pra não ter vazamento. E agora, tô arrumando aqui o regulador, as conexões, né? Pra fazer um serviço bem feitinho pro cliente aqui. Tá bom? Então, acompanha comigo mais essa manutenção da Fogões Maringá, assistência técnica de Fogões Maringá e região. Lembrando que, essa mangueira, ela funciona, entendeu? Num fogão desse, por exemplo. Só que não é adequado, né? Ela tem uma bitola, né? Que é mais recomendável usar essas mangueiras que são próprias pra baixa pressão. Ok? Agora, já finalizei o serviço. Troquei essa grande, que tava lá no chão. Olha como ela fica. Se fica encostada com a água, né? Não é bom. É deixar ela no altinho, assim, ó. Olha lá. Depois eu vou colocar ela no alto. Substituir essa aqui também, que vocês viram. Aí. Trocadinho. Ela não tá encostando no chão, né? Ó. Isso é importante. Refis ali também. Coloquei bastante veda rosca. Vedei bem. Tava solto aqui também. Essas conexões soltas. Essa aqui tava solta. Essa aqui. Então, prendi bem. Coloquei mais veda rosca. Prendi bem com a veda rosca. Apertei bem pra não ter vazamento. Já conferi vazamento aí também. Essa mangueira aqui vai lá pro forno. Né? Então, depois eu vou prender. Vou prender ela aqui. E vou prender ela lá. Vou prender aqui, ó. Que assim ela já não... Ela não fica no chão mais, ó. Tá vendo? A durabilidade é maior. E troquei essa peça aqui também. Que é o liga-desligo do forno. Vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver. Tá ligado. Ligado. Então o fogão tá ligado. E o forno tá ligado. Aí aqui. Ligou aqui. Tá saindo gás aqui. É que molharam aqui. Tacaram água, ó. Então demora pra... Pra acender. Olha lá. Aí, buf. Aí acende os quatro. Mas depois que secar a água, já fica com fogo. Apesar que isso aqui precisa de manutenção. Mas tá funcionando. Mas precisa de manutenção. As pedras também precisam, né? De serem trocadas. Enfim. Aqui arrebentou também. Pelo menos a parte que foi combinado tá... Tá feito, né? E esse fogão aqui. Né? Essa parte de trás. Tá com fogo até aqui razoavelmente bom. Né? Precisa de... Precisa de uma manutenção. Que o fogo da frente aqui tá muito baixinho. Já. Esse aqui. Ele. Então... É... Não foi contratado esse serviço. Então, se ele for fazer a manutenção aqui. Já faço também. Contrato de serviço de manutenção. Desse fogão aqui. Das chamas, né? Tá vendo? Ele não acende. Acende do meio. Mas ela tá com muito... Muita ferrugem. Muito entupido aqui dentro. Então, aí já acontece isso. E às vezes pode tá empenado aqui também. Aí não funciona. Mas tá funcionando. Né? Com as mangueiras novas. É isso aí. Tudo certinho. Já conferi vazamento também. Não tem vazamento. Esse aqui também tá tudo ok. Liga e desliga. Tudo novinho. Abraçadeiras é importante. Abraçadeiras novas. Mais um serviço aí da fogão Esmaringá. Mais um cliente sendo atendido. Agora eu vou mostrar pra vocês a partir do outro fogão. Que eu vou trocar também a mangueira. Mas é igual aqui. Então, vou filmar lá também pra vocês conhecerem também o outro fogão. Que é igual a esse. Mas eu vou trocar também a mangueira. Que a mangueira lá, se eu não me engano, tá dessa aqui também. Vou confirmar lá. Pra vocês verem lá depois. Aí a gente finaliza o vídeo. Aí essa aqui é a outra mangueira também. Desse outro fogão. Né? Já troquei. Era a mangueira da guerra de plástico. Mas tava... Vencida. Tava vencida. Essa aqui não tem varidade, né? Essa aqui é uma daquelas que não tem varidade. Eu peguei uma vez uma de 1999. Tava amarelinha. Eu peguei por essa aqui. Uma coisa mais profissional. Uma coisa melhor, né? Esse fogão também precisa de manutenção. Pode ver que tá bem amarelado. Tá bem oxidado. Essas bocas aqui. Tá ligada. Ela nem acende, ó. Tá vendo? Essa aqui acendeu um pouquinho. Mas aí já é outra parte, né? Outra área. A da frente até que tá... Até que tá boa, né? Essa aqui. Mas precisa fazer uma manutenção nesse fogão. Eu tô ligando pra, né? Informar que o gás tá passando. Tá tudo ok. Com o fogão. Ah não. Isso aqui é do... É do... Essa aqui é do... Forno. Essa aqui, ó. Vamos ver. Aí. Ligou. Essa aqui. Ligou. Mas é aquilo que eu falei. Precisa de manutenção, né? Mas o que foi combinado já foi feito. Só colocar as mangueiras. Trocar as mangueiras. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer qualquer dúvidas também sobre mangueiras, sobre instalação. Deixe nos comentários. Sempre digo. Tá vendo? Isso aqui é de 2 kg, ó. É um regulador de baixa pressão de 2 kg. É o suficiente pra esse fogão. Tá? É... Atende o forno e o fogão. Só que seria melhor, né? Um de 5 kg aqui. Porque aí, se ligar simultaneamente o forno e o fogão, ele atende bem o fogão. Tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até a próxima manutenção do Fogões Maringá. Assistência técnica de fogões Maringá e região.